Olá pessoal, convidada de hoje do Diálogo Aberto é a médica doutora Fernanda Araújo, ela é anestesista, fundadora do Escolas Aberta Ceará. Sejam bem-vindos. Doutora Fernanda, boa noite. Oi Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Fernanda, seja bem-vinda ao programa Diálogo Aberto, tá? É uma grande satisfação, né? Acompanhamos aí o seu trabalho, tá? E é importante a gente trazer esse diálogo aqui para o Diálogo Aberto. Eu que agradeço, Rodrigo, em nome de toda a nossa equipe, né? Nossas famílias, nosso grande time do Escolas Aberta Ceará. É sempre muito importante a gente fazer esse trabalho, né? De divulgação do nosso trabalho. Na verdade, a gente não tem nenhum outro objetivo a não ser colocar nossas crianças e nossos jovens dentro da sala de aula, né? Então, é sempre uma grande oportunidade de divulgar esse grande problema que enfrentamos aqui no nosso estado. Então, Fernanda, a gente começar aqui, eu gostaria de ouvir de você como nasceu esse movimento. Perfeito. O Escolas Aberta Ceará, ele é um movimento que começa a nascer em julho de 2020, né? Na época ainda como iniciativa individual, né? Da minha parte. Quando a gente começou a entender que já era possível, sim, haver um retorno das escolas com segurança, mas havia uma certa protelação dos fatos no cenário estadual. Esse embrião inicial, ele se junta a outras famílias no meio do semestre de 2020. E agora, em 2021, associado a um grande movimento nacional chamado Escolas Abertas, a gente transforma o que era o Paz pela Educação, ou Fortaleza pela Educação, no Escolas Aberta Ceará, para a gente formar esse grande grupo que hoje consta mais de 200 municípios ao redor do país, mas realmente com um embrião ainda em julho de 2020 de iniciativa de famílias, né? Somos famílias, somos pessoas comuns, somos cidadãos, pais, mães, que estamos lutando aí pelo direito, não apenas dos nossos filhos, como de todos os jovens. Certo. Fernanda, nesse movimento que vocês encamparam aí, vocês, de início, vocês sentiram adesão, vocês sentiram rejeição, como é que foi esse sentimento? Rodrigo, eu falo sobre isso com muita tranquilidade, porque quando eu comecei esse movimento, em julho de 2020, eu fui chamada de maluca dentro de casa. Então, qualquer tipo de rejeição, para mim, é uma coisa que eu encaro com muita naturalidade, né? Eu tenho, eu sou médica, né? Meu esposo é médico, eu estava grávida na época de, sei lá, eu estava com sete, oito meses, o nosso terceiro filho. Então, minha mãe, meu sogro, meu marido, diz assim, como assim, você está maluca? Escola, né? E assim, de um diálogo super aberto. Então, essa rejeição nós sempre enfrentamos. Mas, eu como médica, como doutora em ciências, eu vinha estudando o tema profundamente desde abril do ano passado. E a ciência já dava indícios muito fortes de que era possível, sim, haver retorno presencial com segurança. As mesmas certezas que a gente tem hoje, são praticamente todas, já ali no começo de agosto, já estavam desvendadas pela literatura. O que mudou foi apenas o nível de evidência. Porque a gente sabe que evidência científica, quanto mais gente dizendo a mesma coisa, mais forte o nível de evidência. Então, hoje, o que a gente achava, hoje, é uma questão de certeza em muitos pontos, né? E a partir do momento que as famílias foram vendo esse delay, né? Esse realmente grande atraso, alguns mais orientados foram começando a enxergar que outros países faziam diferença. Pra você ter ideia, na França, que fechou exatamente no mesmo dia da gente, praticamente, dia 11 de maio de 2020, ele reabriu a escola. Então, assim, as pessoas foram começando a entender, ali em setembro, primeiro de setembro, a gente tem a primeira autorização para retorno de ensino presencial, ligada à educação infantil, apenas às escolas privadas, as famílias começam a mandar seus filhos. E começa a aumentar o quê? Aquela segurança de que era, sim, possível, né? A confiança das famílias, e aí nosso movimento começa a crescer. Principalmente agora, em 2021, com dois grandes fatos. Primeiro, a não liberação do primeiro e do segundo ano do ensino médio, desde março do ano passado. Então, essas famílias do ensino médio me procuraram no começo do ano, e a gente começou a remontar todo o movimento. E em fevereiro, a gente tem um novo lockdown de escolas. E aí, nesse momento, a gente tem aquele boom, as famílias não aceitavam aquela situação, e é quando a gente realmente ganha expressividade. Mas é um movimento que a gente vem trabalhando muito profundamente desde julho, né? Fernanda, nasceu em julho de 2020, não é, o movimento? Você disse que a França abriu desde maio do ano passado, foi? 11 de maio de 2020. Ela fechou dia 16 de março. Foi mais ou menos 52 dias, 54 dias de escolas fechadas na primeira onda na França. Certo. Então, nesse quase um ano aí, né? Mais de um ano. É. Como é que está o andamento, evolução de casos, assim? Você tem acompanhado como é que lá na França? É, não apenas na França, né? A gente acompanha os dados internacionais a respeito de coronavírus e escolas, né? Rodrigo, hoje, existe uma plataforma virtual, uma biblioteca virtual de artigos científicos médicos, chamada PubMed. Se você cruzar dados, coronavírus ou Covid-19 e escolas, você encontra hoje mais de 45 mil artigos científicos sobre o tema só nessa plataforma. Então, você vê que é uma quantidade de informação muito grande. O que é que essa literatura médica, literatura científica, fala repetidamente? Que abrir escola com protocolos de segurança é seguro, para professor, colaborador e aluno. E a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco que protocolos seriam esses, quais seriam os mais importantes, né? Isso é uma grande conclusão que ninguém hoje discute mais. Uma segunda conclusão, abrir escola não aumenta a taxa de transmissão comunitária da Covid, assim como fechar escola não reduz a taxa de transmissão comunitária da Covid. Isso é uma outra grande conclusão. Uma terceira grande conclusão, que é muito importante nesse contexto, é sobre a segurança dos profissionais da educação, não apenas professores, como toda a rede de colaboradores. Profissionais da educação, eles não adoecem mais de Covid do que outros profissionais. Ou seja, ser profissional da educação não é fator de risco para se contaminar por Covid. O que a gente observa na grande maioria dos cenários é que a escola apenas reflete o que acontece na comunidade e que, quando tem coronavírus dentro da escola, esse contágio, na imensa maioria dos casos, vem da comunidade. É o professor, é o colaborador, é a criança que se contaminou dentro de casa ou em alguma outra atividade e que chegou na escola contaminada. E mesmo assim, a incidência de transmissão secundária, o que é? É essa pessoa que chegou na escola contaminada com coronavírus sem saber transmitir para outra pessoa dentro da escola. Essa transmissão secundária é raríssima desde que os protocolos estejam seguidos. Então, a gente tem uma série de conclusões a respeito de segurança, que é importante, né? E, de outro lado, a gente tem agora um boom de estudos científicos de todas as áreas, não apenas de área médica, mas de ciências humanas, de ciências sociais, de ciências econômicas, ciências pedagógicas, falando da tragédia educacional que o Brasil enfrenta ao ser recordista mundial de tempo de escola fechada. Eu sei. Fernanda, e assim, como, tipo assim, você é mãe, nós temos outras mães aí, então, assim, como você como mãe, exatamente então, para você, a escola é um ambiente seguro, é isso? As mães podem, assim, na sua visão, as mães podem ter aquele sentimento de que a escola é um ambiente seguro, é isso? É, são dois pontos importantes. Eu digo, primeiro, que isso não é opinião, é evidência científica. A escola, com protocolo, é um dos ambientes mais seguros da sociedade em qualquer país do mundo, tá? Isso é evidência. O segundo ponto é a questão da confiança, né? A gente sempre respeita muito, Rodrigo, o direito de escolha individual de cada família. Eu acho que ninguém melhor do que o núcleo familiar para decidir se os filhos devem ou não retornar ao ensino presencial nesse momento. Mas é importante a gente falar que essa decisão, ela precisa ser baseada em fatos, né? Porque, às vezes, a gente tem aquele pânico paralisante e que você decide baseado num pânico. E aí você pode estar levando a danos, realmente, para os seus filhos e danos de longo prazo e alguns, inclusive, irreversíveis. Então, a gente respeita, sim, o direito de escolha, mas procurem as evidências, né? Procurem conversar com especialistas. Levem em consideração alguns critérios, né? Já bem estabelecidos para tomar a sua decisão. E não apenas paralisar e dizer, botar debaixo da asa, até porque, Rodrigo, é muito interessante quando a gente tem esse tipo de conversa. A grande maioria das crianças se contamina, sabe onde? Dentro de casa. Ela se contamina de um adulto que mora com ela, seja o pai, seja a mãe, seja o avô, seja a secretária. E pessoas que têm um livre deslocamento porque precisam trabalhar. Isso também é cerca de 78% a 83% dos contágios das crianças se dá dentro de casa. Isso é outro dado científico. E se você imaginar que o contágio, uma transição secundária de criança para criança dentro da escola, gira em torno de 3%, 1% em algumas séries, estatisticamente, ela tem menos chance de pegar coronavírus dentro da escola do que dentro de casa, a não ser que todo mundo da residência esteja dentro da mesma bolha, sem sair para nada. E a gente sabe que isso não existe no mundo moderno. Ninguém vive dentro de cavernas. Certo. Fernanda, existem movimentos que, como o seu, legítimos, que defendem exatamente uma volta, um retorno às aulas mais seguro, segundo eles, após os profissionais da educação, os professores estarem vacinados. Então, assim, como é que você também vê esse contraponto aí? Bom, isso a gente sempre tenta discutir, Rodrigo, baseado em a vida científica, né? Eu acho que lutar por condições de trabalho com segurança é um direito de todas as categorias, tá certo? Imagina se nós médicos não tivéssemos as condições mínimas de trabalho, como uma máscara adequada, entendeu? Como um ambiente, então, assim, os profissionais de saúde já são a categoria profissional que mais se contamina e mais morre por Covid no mundo inteiro. Essa estatística no Brasil é ainda pior, né? Mas a gente tem que ter uma garantia mínima de materiais mínimos de segurança para trabalhar. O mesmo vale para o caixa do supermercado, para o gari, para o motorista de ônibus. Nós defendemos vacinação em massa para todos, né? Para toda a população. Mas a gente sabe que a gente tem escassez de vacinas. E eu vou te falar, Rodrigo, mais de 90% dos países do mundo retornou às aulas presenciais antes mesmo de haver vacina. Então, eu tenho aqui três pontos importantes. Primeiro, um direito legítimo de lutar por condições de trabalho, por escolas adaptadas, né? Por limitação de alunos. Isso a gente acha super legítimo e a gente luta por isso. De outro lado, uma série de categorias profissionais, também de serviços que não pararam em nenhum momento, que não fizeram esse tipo de exigência. A gente já pensou se os profissionais da saúde fossem exigir estar vacinados para trabalhar. O que seria da nossa sociedade, né? O motorista de ônibus, Rodrigo? O profissional da limpeza pública? O caixa do supermercado? Eles estão trabalhando desde o começo. Com o quê? Com os devidos protocolos, com acesso à segurança mínima de trabalho. Então, por que que, dentro de uma categoria profissional, que a ciência já mostrou que não é fator de risco para se contaminar mais de coronavírus do que os outros, eles passariam na frente, por exemplo, de idosos, que estatisticamente adoecem com mais gravidade, ou morrem mais por Covid, passariam na frente de pessoas com comorbidades. Então, assim, o grupo da educação, ele já está priorizado na fase 4 do Programa Nacional de Imunização. Essa fase 4, ela é atrás de quê? Idosos acima de 75 anos e profissionais de saúde são a fase 1. A fase 2 são os idosos de 60 a 75 anos. A fase 3 são as pessoas com comorbidades associadas ao pior prognóstico na Covid. E a fase 4 já é o professor. O que eles estão exigindo na prática, Rodrigo, é que um professor saudável de 25 anos só volte ao trabalho com vacina e que ele se vacine antes de um idoso ou de uma pessoa com comorbidade. Tá entendendo? Eles já estão priorizados. Então, assim, se você pegar duas pessoas de 40 anos de idade, Rodrigo, sem nenhum problema de saúde, e um for professor ou profissional da educação de qualquer área, ele já vai ser vacinado primeiro. Ele já está priorizado. Mas a ciência mostra que vacinação é importante, mas ela não é pré-requisito pra voltar pra sala de aula com segurança. A gente voltou ao ensino privado no Ceará desde 1º de setembro. Com segurança. Então, assim, é complexo. Tá entendendo como a gente confunde prioridade com privilégios. Priorizados eles já estão, mas exigir esse privilégio que nenhuma outra categoria da sociedade teve direito, será que realmente é justo? Essa é a pergunta. Fernanda, está aberto aqui para os seguidores fazerem perguntas? E chegou uma pergunta aqui da seguidora da amiga Nusa. A Nusa, ela diz assim, boa noite, doutora Fernanda. Existe doutrinação em sala de aula? Olha, Rodrigo, a gente evita muito como movimento entrar em qualquer celeuma, seja ela político-partidária, seja ela do achismo, né? A gente fala sempre baseado em quê? Em dois grandes pilares. Ter a educação como atividade essencial que deveria ser, é um direito constitucional, é um direito previsto no Estatuto da Criança e da Adolescente, mas onde é que está escrito que a educação é essencial? Exceto em alguns estados, alguns estados que já aprovaram, que não está escrito em lugar nenhum. Talvez amanhã vai ter uma votação no Senado que talvez esse cenário mude. Mas a gente tem recebido denúncias, Rodrigo. A gente tem recebido denúncias de famílias das escolas públicas, de alunos das escolas públicas. E o conteúdo dessas denúncias é assim, é alarmante, é entristecedor, porque realmente existe um movimento de causar o pânico paralisante nessas famílias, né? De parte, eu não diria que são todos os profissionais da educação, eu tenho certeza que a grande maioria está louco para voltar para a sua sala de aula, para cuidar dos seus jovens, das suas crianças, sabem da importância do ambiente escolar para essas crianças vulneráveis. Mas existe, sim, um pequeno grupo que infelizmente faz muita zoada e a gente recebe conteúdos assim que eu não tenho nem adjetivos, sabe, Rodrigo? Para... Eles abordam via WhatsApp pessoal, essa abordagem ficou muito mais fácil. Por quê? Porque agora eles têm o WhatsApp das famílias. Por quê? Porque as aulas remotas, na sua grande maioria, foi feita por WhatsApp. Então, eles abordam diretamente com conteúdos falaciosos, né? Que poderiam, inclusive, ser questionada a questão se não chegam a ser fake news científicas. Eles divulgam conteúdos científicos como se fossem verdadeiros, que não são. Para causar pânico, para que as famílias não lutem pelo direito que os seus filhos irem para a escola. Então, isso eu posso te falar, porque eu recebo no meu WhatsApp pessoal e dentro do nosso Instagram do movimento. Então, assim, realmente existe. Existe, existe essa estratégia. O Ministério Público e a Defensoria Pública já estão cientes. Não sei o que vai acontecer, não é o foco do nosso movimento, mas nós acolhemos todas essas famílias, todos esses alunos e dizemos para eles que nós estamos na luta junto com eles. Certo. Fernanda, chegou uma outra pergunta aqui de um seguidor, né? O advogado e ex-deputado federal, o doutor Crescensio Pereira Júnior. Aí ele pergunta, que garantia a escola dá que o aluno não está sujeito a pegar o COVID-19? E se pegar, qual será a responsabilidade? O advogado do doutor Crescensio. Perfeito. A COVID-19, a única chance de você não pegá-la é mudando de planeta. Tá certo? Ela só não existe, talvez, nos outros planetas. A gente não sabe que a gente não está lá. Então, risco zero, Rodrigo, ele não existe. E nunca existiu para nenhum cenário. Viver é um risco. O que a gente sabe é que a escola com protocolo dificilmente é um local de contaminação. Isso não é achismo. Isso é evidência. A mesma ciência que produziu vacina em tempo recorde é a mesma ciência que está dizendo tudo isso. E por que a gente é seletivo no nosso negacionismo? A gente tem um negacionismo que vem desde a espera federal, que passa pelos estados e pelos municípios, e eles negam situações que são convenientes. Lógico, o negacionismo maior vem do governo federal, mas aqui no nosso estado, a gente tem um negacionismo da ciência no que diz respeito a segurança do ambiente da escola com protocolos. Tá certo? Todos os outros profissionais estão sujeitos a algum risco. A criança, estatisticamente, ela se contamina em casa ou na rua. Não é dentro da escola. Então, assim, se a gente trabalha a escola como uma atividade essencial, como a principal rede de proteção social de crianças vulneráveis e a escola sendo um ambiente mais seguro do que a rua e do que a sua própria casa, imagine uma casa, Rodrigo, com um cômodo com dez pessoas. Realmente, essa criança ou esse jovem está mais segura em casa? Mesmo nas nossas casas com estrutura melhor, com mais segurança, estatisticamente, os meus filhos têm mais possibilidade de se contaminar aqui dentro. Isso não é artismo. Então, assim, a gente precisa olhar para a ciência e aí isso é o meu grande ponto dentro do movimento é que a gente só defende o que a ciência endossa. Se a ciência estivesse nos dizendo que a escola é o principal local de contaminação de Covid dentro da sociedade, a gente ia estar lutando para outra coisa. A gente ia estar lutando por melhorar o ensino remoto, por melhorar as plataformas, por fazer de outra maneira. Mas não, a ciência está mostrando exatamente o contrário e não é aqui, Rodrigo. É no mundo inteiro. Então, assim, eu não entendo. Eu realmente não consigo entender que negacionismo seletivo é esse. Está entendendo? Que não dá para negar vacina. Não dá para negar que vacina é a nossa grande saída para toda essa situação. Só vacinando em massa que a gente vai ter uma possibilidade de eliminar uma terceira onda lá na frente. Mas a gente também já sabe que a escola é segura. E são, como eu te falei, 45 mil artigos só em uma das plataformas, em uma das bibliotecas virtuais. Então, assim, que garantia é essa que eles estão querendo? Você está trabalhando, eu estou trabalhando, o mundo inteiro está trabalhando. O professor da rede privada está trabalhando com segurança. Então, assim, eu confesso que é difícil, eu sofro. Eu passo, sabe como você tem a sensação que eu passo o dia todo batendo a cabeça numa parede até a espera dela cair? Não é possível que uma hora essa parede não caia. Eu estou no final do dia, eu estou exausta de argumentar exatamente as mesmas coisas. Fernanda, hoje, eu lendo a Folha de São Paulo, eu vi uma matéria lá de professores de uma escola fazendo greve sanitária, exatamente não se sentindo seguros para estar nesse ambiente. Você deve ter visto essa matéria, não é? É, a gente, como eu te falei, Rodrigo, você lutar por condições de trabalho com segurança é uma luta legítima, né? Eu acho que todo mundo tem esse direito. O que você não pode é criar uma narrativa falaciosa baseada em achismo e que prejudica toda uma sociedade. Porque se a gente está falando de 13 meses sem crianças e jovens de rede municipal e estadual fora da escola, a gente está falando de uma tragédia social. A gente vai pagar essa conta, entendeu? Então, assim, é lutar por condições de trabalho e não por negar ou simplesmente querer criar uma bolha e dizer outra coisa, Rodrigo, que a gente sempre vê. Muitos desses profissionais que fazem essa zoada toda, eles estão na praia, estão no shopping, estão nas festas, a gente recebe denúncias, recebe fotos. Então, assim, tu está entendendo? As minhas filhas, quando estão em sala de aula, elas estão proibidas de descer do parquinho do prédio. Porque, estatisticamente, é mais fácil elas se contaminarem no parquinho do meu prédio do que dentro da sala de aula. Então, assim, a nossa atitude como adultos é que protege a escola. Não é o contrário. é a gente que contamina a escola, não é a escola que contamina a gente. Então, assim, vamos lutar por condições, a gente está perdendo uma grande oportunidade de quê? De estruturar nossas escolas como nunca. Porque, assim, uma escola, às vezes a gente recebe denúncia de uma escola que não tem banheiro. Gente, uma escola que não tem banheiro, ela não devia estar aberta nem antes da pandemia. Né? Então, assim, a gente está perdendo a oportunidade dentro do discurso de estruturar e de ganhar anos dentro da nossa escola pública. A gente tem um estado de calamidade que dispensa licitação que, se bem utilizado, a gente poderia estar usando isso de uma maneira tão positiva, né, para as nossas escolas, mas não, a gente está preso numa ideologia que realmente está aí travando e não está levando a gente a lugar nenhum e está gerando um problema social enorme. Fernanda, chegou outra pergunta aqui, se as escolas estão aptas para assumir o risco. Gente, a escola, os protocolos, eles são claros. Vamos falar quais são os protocolos, Rodrigo. Sala ventilada, certo? Ventilação, ambiente, né, ventiladores, janelas, portas, esse é um dos pilares principais da segurança. Segundo, uso universal de máscaras acima de dois anos de idade. Todo mundo usa máscara hoje em dia, isso não precisa nem que você está dentro da escola, ou pelo menos deveria usar, né? Terceiro, controle de sintomas. Ninguém entra na escola se tiver qualquer sintoma respiratório, ou se tiver alguém na família com sintoma respiratório. E o distanciamento das carteiras. Hoje, nosso protocolo exige que as carteiras estejam distanciadas a um metro e meio e que tenham uma pia para lavar as mãos. Rodrigo, me conta, isso realmente demanda dinheiro ou demanda recurso humano, vontade de chegar lá e fazer? Os protocolos são simples. Antigamente, a gente achava que a gente precisava ir vestido de astronauta para a escola. Hoje, não. Cinco pilares, Rodrigo. Ter um ambiente ventilado, as pessoas usarem máscara, ter uma pia para lavar as mãos, as carteiras estarem a um metro e meio de distância uma da outra e as pessoas respeitarem a escola e não irem com nenhum sintoma. Tem dúvida, não, eu acho que a alergia não vai. Então, assim, essa, garantido esses cinco pilares, a gente tem todas aquelas evidências científicas que eu já te falei. Então, assim, o que a gente precisa exigir de todos os ambientes é isso. Tem janela, está ventilado, está fazendo uso de máscara, está controlando sintomas respiratórios, tem um lugar para eu lavar minhas mãos. Se não tem isso, não abre. Mas não é porque uma escola não vai ter isso que a gente vai prejudicar quantas centenas de milhares de alunos no nosso estado. Quantas escolas já têm estrutura faz tempo? E o Ministério Público, a Defensoria Pública, inclusive, já fizeram diversas fiscalizações aqui na cidade de Fortaleza e constataram isso. A Secretaria de Educação do Estado já nos falou isso. As escolas estaduais estão prontas. a Secretaria Municipal de Educação já disse as escolas municipais de Fortaleza estão prontas. Agora, Fernanda, hoje, hoje, eu assisti uma live do deputado federal Idilvan. O deputado Idilvan, ele foi secretário de saúde do Estado do Ceará, ou de educação, de educação. É. E ouvi dele, na live dele, que ele não se sente seguro à abertura das escolas e ele falou, ele como ex-secretário de saúde do Estado do Ceará, ou de educação, ele disse que tem escolas que realmente não têm estrutura sanitária. como é que, como é que você vê isso? Eu vejo de duas maneiras. Primeiro, as escolas que não têm estrutura sanitária, elas precisam ser denunciadas e não ser impeditivo de que todas as outras que tenham voltem. É o primeiro ponto. Então, inclusive, dentro do nosso movimento, a gente estimula que as famílias, os professores, os alunos façam essas denúncias anônimas e a gente tem um canal de comunicação direto com o Ministério Público e a gente encaminha todas as denúncias ao Ministério Público, inclusive, a gente participa, Rodrigo, de audiências extrajudiciais das promotorias de saúde, de saúde e educação dos municípios do interior com as prefeituras. Certo? Então, o primeiro ponto é esse. Se alguma escola ainda não tem a estrutura necessária, por favor, faça isso, chegar às autoridades que a gente está dentro de uma janela de oportunidade para que essa estrutura venha com velocidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, com todo respeito ao professor Yudhuvan, eu assisti recentemente uma votação na Câmara Federal sobre o projeto de lei 5595 que já foi aprovado na Câmara e torna a educação presencial atividade essencial. Eles estão envolvidos em um discurso, Rodrigo, que não tem embasamento científico. está entendendo? É como se eles estivessem se autoalimentando de um discurso sem embasamento científico e que, de fato, eu acredito que o que eles falam eles realmente acreditam. Mas o ponto é, os argumentos que eles usam não são verdadeiros. Então, eles estão meio que se autoenganando com todo respeito a todos eles, mas, na minha visão, eles estão criando uma narrativa de retroalimentação que qualquer aluno de primeiro ano de qualquer área da saúde que pegar meia dúzia de artigos vai conseguir rebater esse raciocínio. Está entendendo? Então, assim, a gente tem que se basear na ciência medo. Todos nós temos, Rodrigo. Imagina eu, ano passado, anestesista grávida do meu terceiro filho diante de uma pandemia que ninguém sabia de nada e trabalhando diariamente até 15 dias antes do meu filho nascer. Eu não tinha medo? Claro que eu tinha, mas eu tinha o meu senso de dever. E eu sou profissional liberal, tá, Rodrigo? Eu tinha a opção de não ir trabalhar se eu não quisesse. Mas o meu senso de dever me fez estar lá, anestesiando meus pacientes e nessa época a gente só anestesiava os pacientes que faziam cirurgia oncológica, as cirurgias eletivas a gente suspendeu todas. Mas nós estávamos lá, então, o medo não é normal. O que é que não é normal? É o pânico e você usar uma narrativa falsa para ficar retroalimentando o seu pânico pessoal e criando uma narrativa que está prejudicando toda uma sociedade, talvez por décadas. Exatamente. Fernanda, você como médica, profissional da saúde, é assim, como você se sente, você vendo colegas seu da saúde, realmente na contramão do que você diz, como é que você vê essa questão? Na contramão em relação a qual ponto, por exemplo, específico, Rodrigo? que não é momento de se abrir escolas que deve-se aguardar realmente, mas que melhore o ambiente da Covid, que nós estamos no pico e que vem a vacina. Eu acho que isso, Rodrigo, para quem não está realmente envolvido na discussão ou realmente estudando a fundo o tema, é um raciocínio que você pode até dizer que faz algum sentido. Então, assim, a gente, como eu te falei logo no começo, a gente respeita o direito de escolha da família. De qualquer profissão, você não acha que é o momento de mandar o seu filho, você tem todo o direito. Mas, como política de saúde pública, de educação pública, a gente não pode ser recordista mundial de tempo de escola fechada e achar que a gente está certo. O mundo inteiro está errado e nós estamos certos. Entendeu? Então, assim, eu tenho amigos próximos na turma dos meus filhos que não mandaram desde o ano passado, mesmo quando abriu, e a gente respeita isso. O que não pode é a gente ter isso como o novo normal. escola fechada ser o novo normal, Rodrigo? Por mais quanto tempo? E, assim, baseado em quê? Porque o Brasil, qual é o dado científico que nós brasileiros, ou nós especificamente, se há nesse tempo, que o mundo inteiro não tem? E que todo mundo abre escola, menos a gente? Então, assim, será que isso não é suficiente para a gente parar? Não, peraí, deve ter alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Vamos por esse lado. Será que o meu argumento realmente está certo e o mundo inteiro está errado? Fernanda, e aquele aluno, aquele jovem, aquela criança que mora com parentes que têm comorbidades, que têm parentes de idade, como deve ser a rotina? Quais os cuidados que devem ser mantidos? Perfeito. O primeiro grande ponto disso aí, Rodrigo, é lembrar mais um dado científico. A gente sempre volta para a ciência. A transmissão de criança para adulto dentro de casa é rara. Tem até um estudo da Oxford, agora, do mês passado, vou te dar alguns dados dele. Ele é muito interessante. Ele avaliou, no Reino Unido, a transmissão domiciliar da COVID. Como é que a COVID se comporta dentro de uma família? E quais são as conclusões desse estudo? Que sete, deixa eu pegar aqui bem direitinho. Pronto. 73% das transmissões ocorrem do adulto para a criança. Então, aquela ideia de que as crianças ou os jovens iriam para a escola, iam voltar para casa para matar os avós, ela, talvez, não seja verdade. Todos os indícios da literatura falam que é o contrário. É o adulto que contamina a criança. Quanto menor a criança, menor a transmissão dela para um adulto. A transmissão entre crianças no Reino Unido, dentro de casa, ela gira em torno de 3%. Para você ver como é baixa. De uma criança para um adulto, 8%. Então, todos os estudos mostram isso. A transmissão vem do adulto para a criança. Mas, se eu tenho alguém dentro da minha casa com comorbidades, eu tenho que tomar cuidado. a primeira pergunta que eu preciso fazer é existem pessoas que entram e saem da casa para trabalhar todos os dias? Se a resposta a essa pergunta for sim, estatisticamente é muito mais provável que esse idoso ou essa pessoa com comorbidade venha a ser contaminada por este adulto que entra e sai todo dia e não pela criança. E, lógico, a gente tentar evitar que essa pessoa com comorbidade tenha contato caso tenha sintoma respiratório, fazer toda aquela questão da higiene sanitária dentro de casa na proteção. Isso não quer dizer que as escolas precisam estar fechadas porque, eventualmente, alguma criança mora com alguém que tem uma comorbidade. A gente tem que pensar no macro. Esse micro é a decisão da família. Tá certo? Mas o macro é a gente precisa de escola. Não apenas pela questão pedagógica, por toda uma questão social. Fernanda, nós temos dois lados com seus movimentos legítimos. Tem uns que defendem a volta das escolas, que é um ambiente seguro. Tem aquele lado que defende esperar mais um pouco a vacina e tudo. O modelo híbrido atende ambos os lados, resolve a situação? O modelo híbrido, Rodrigo, nada mais é do que o direito de escolha. O Conselho Nacional de Educação, desde o ano passado, desde mais ou menos metade do segundo semestre de 2020, ele publicou uma diretriz autorizando o ensino remoto até o final de 2021. então como família você está garantida tanto pelo decreto estadual como por essa diretriz do Conselho Nacional de Educação de que o ensino remoto está garantido caso você opte por ele até o final de 2021, até agora. Então o híbrido é isso, é o direito de escolha, é ir para a escola quem a família opta, na escola se cumprir todos os protocolos de segurança e quem por algum motivo não se sentir seguro ainda tem o direito de ficar em casa e assistir aula online até que a família inteira esteja vacinada, até que a população inteira esteja vacinada, até que seu filho esteja vacinado. Mas quem estiver esperando o seu filho estar vacinado, eu tenho uma péssima notícia para dar, dificilmente isso vai ocorrer antes de 2023, porque a gente ainda não tem sequer estudos de, os estudos de vacinação e segurança das vacinas da Covid em crianças, eles começaram agora. No Brasil a gente não conseguiu vacinar ainda nem os idosos todos. A criança, quando chegar a vez dela, a gente vai precisar de estudo e ela vai estar no final da fila. Por quê? Porque criança, graças a Deus, adoece com menos gravidade e menor frequência. Então não tenha nenhuma expectativa do seu filho ser vacinado antes de 2023. Então assim, você vai privá-lo três anos de uma educação presencial, onde a convivência social faz toda a diferença no desenvolvimento neurocognitivo, no desenvolvimento social, na criação de vínculos. Então assim, pese como família o que você está fazendo, mas assim, você tem todo o direito como família de decidir o que for melhor, mas como política pública a escola tem que estar aberta. Fernanda, eu ouvi um dado dizendo que o governo federal contingenciou 2,7 bi da educação. Isso é verdadeiro, Fernanda? É, houve, a gente aprovou o orçamento, acho que tem uns dez dias, um orçamento com 30 bilhões em emendas parlamentares e corte da educação. A gente sabe que a educação já precisaria de mais investimentos e a gente está andando na contramão. Então, Rodrigo, a gente vive uma situação de falta de comando federal. Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu estou envolvida nesse movimento desde julho, quando eu te falei, ativamente e eu tento me lembrar de uma entrevista do ministro da educação sobre esse problema e não lembro. E da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu faço isso. tirando as obras que eu estou anestescendo dos pacientes, eu só faço isso. E se você me perguntar o nome do ministro da educação, eu vou ter que olhar no Google. Infelizmente. Né? Então, sim, a gente tem uma falta de comando federal, mas não é só o governo federal. Gente, hoje, o nosso governador, ele emitiu uma nota dizendo, olha, eu autorizei a retomada do ensino, mas ninguém é obrigado a abrir escola, não. Eu disse, como não? Educação é um direito básico, constitucional, é um direito fundamental. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o governador está dizendo para as prefeituras que eles podem, é opcional abrir escola? Tendo autorização sanitária para isso, tendo a nossa Secretaria de Educação, o nosso comitê da COVID dizendo que sanitariamente já é possível abrir dentro desses critérios? e aí vem um comando dizendo, é, eu autorizei, mas é opcional. Não, gente, não é opcional, é direito. É direito constitucional, é direito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, a gente fica nessa, está entendendo, perdidos no meio de, e como eu te falei, a gente é a partidária, imagina, em 3.500 famílias, a gente tem todos as ideologias presentes, a gente não defende nenhuma delas. A gente defende a ciência e a educação. Tudo que defende a ciência e tudo que defende a educação está de acordo com a gente. Então, me fala aí, você que acorda que o governador não fale que é opcional a escola. Eu, eu, né, eu, é, eu, particularmente, né, eu vejo o governador do Estado do Ceará, ele, realmente, ele, ele tem atuado de forma muito firme e com muita prudência, né, eu, eu realmente, eu, 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 eu entendo como uma das gestões contra essa pandemia e tudo, de maneira responsável, eu, eu vejo a gestão do governador do Ceará. agora, é, aqui, Fernanda, assim, eu sou contra, realmente, quem politiza a ciência e a educação, sabe? É, eu acho que, é, é o nosso ponto, Rodrigo. É, não combina, não combina política com educação e ciência, entendeu? É, é o nosso ponto. Exatamente, um, 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 um político que não é médico, né, querer receitar remédio, querer, assim, não dá certo, não dá certo. Isso aí, tem os médicos que estudaram anos e anos das suas vidas, né, para realmente estarem preparados para isso, não é, Fernanda? Então, é o seguinte, Fernanda, eu tenho aqui uma seguidora que está contribuindo com o nosso diálogo aqui, ela é lá de Portugal, a Florinda, a Florinda está dizendo o seguinte, aqui em Portugal, já estivemos com aulas à distância e gradualmente os vários ciclos de ensino têm vindo a retomar as aulas presencialmente, com testes em massa e já com a vacinação dos professores e, com vacinação dos professores e auxiliares da educação. É, eu não tenho, eu vou te falar, minha família toda tem dupla nacionalidade, tá? O meu marido é português também, meus filhos, eu tenho uma cunhada que mora em Lisboa, então, assim, a gente tem visto o que é que está acontecendo lá. Portugal deu uma avançada agora na vacinação, tá certo? Mas, assim, quando ele fechou a escola, ele fechou por último, estava tudo fechado e estava só a escola aberta e minha cunhada lá presa dentro de casa, já. e quando ele começou a retomada, ele abriu as escolas primárias primeiro e realmente está progredindo depois. Mas, ele não condicionou essa reabertura à vacinação. A vacinação está acontecendo com comitante à medida que vão chegando as vacinas e as aulas já estão acontecendo. Não foi pré-requisito. Mesma coisa a Inglaterra. A Inglaterra, dia 5 de janeiro, ela fechou o país e aí ela fechou a escola. Ela foi um lockdown geral e a primeira medida no dia 8 de março foi reabrir todos os níveis de ensino, mais uma vez, não condicionada à vacinação em massa de professores. Essa vacinação, ela ocorre paralelamente à medida que vão havendo vacinas, à medida que os grupos prioritários vão sendo vacinados e a educação corre paralelo. Uma coisa não depende da outra em lugar nenhum do mundo. Isso é uma exigência do Brasil. Certo. Luiz e Santos, obrigado pela presença. É o seguinte, Fernanda, eu tenho aqui um seguidor que mandou aqui uma pergunta, o amigo Tadeu Lustosa. Ele diz o seguinte, a Seduc está no conselho, ele pergunta, por que muitos professores de escolas particulares que conheço não queriam voltar ao trabalho? Vários casos de contágio foram acobertados em colégios particulares, segundo o Tadeu. É, Rodrigo, a informação que a gente tem, que é a informação oficial, tá? Existe um aplicativo, inclusive, chamado COVID Tracker da Secretaria Municipal de Saúde. Essa monitorização de casos, ela é compulsória, tá certo? E todos os dados seríssimos que tem lá no Clube de Tracker mostram que as pessoas que chegaram na escola geralmente se contaminaram fora dela. Transmissão dentro da escola é raríssima. Aqui no Ceará são dados nossos, o mundo inteiro fala a mesma coisa, mas a gente já tem dados nossos para dizer isso. Então, assim, o que é que o pessoal fala? Ah, abriu escola, mas fechou uma turma. Tá vendo? Tá tudo errado. Não. Rodrigo, me fala uma loja de shopping que fechou as portas por 14 dias porque um funcionário apareceu positivo para a COVID. O protocolo da escola é tão rígido que se alguém seja professor, colaborador ou aluno daquela turma positivar, mesmo que tenha se contaminado fora da escola. Aquela sala ela é fechada por 14 dias. Isso não é que deu errado, isso é uma prova do excesso de zelo e de como o ambiente é seguro. Entendeu? Então, assim, se na escola do seu filho nenhuma sala foi fechada em nenhum momento, fique atento. Tá entendendo? Porque se é uma escola grande, exija por exemplo, na escola da minha filha, as turmas dela em nenhum momento foi fechada, mas a gente sabe de poucas turmas de níveis diferentes que eventualmente precisaram ficar 14 dias remoto. Tá certo? Então, isso é um sinal de que a escola está seguindo os protocolos. E de uma maneira geral, quem é que ia ter interesse de fazer as coisas erradas, Rodrigo, para fechar de novo? A escola é o ambiente mais fiscalizado de todos. De todos. É um negócio, assim, louco. Eu falo isso porque eu estou dentro do movimento, eu tenho contato direto com alguns diretores, é fiscalização todo dia, dia e noite. Todo mundo tem uma responsabilidade social por trás, você realmente está disposto a botar algum aluno seu, algum professor seu, algum colaborador seu em risco, ninguém está. Então, assim, os protocolos estão sendo seguidos e isso mostra, todos os nossos números mostram, conversem com, por exemplo, gerente de vigilância epidemiológica da Prefeitura Municipal de Fortaleza, gerente de vigilância epidemiológica do Governo do Estado, todos dizem a mesma coisa. A reabertura de escolas, inclusive, no Ceará, se mostrou segura e em nenhum momento impactou os níveis de transmissão comunitária da Covid. Mais uma vez, Rodrigo, a gente não pode rebater a evidência científica com a opinião, a gente precisa de dada. Então, assim, ah, professores que não queriam voltar, gente, eu tenho médico que não queria estar trabalhando. É normal ter medo, mas a pessoa precisa lá, vai, toma os cuidados e vai. Tá bom? É, é isso aí. Fernanda, nós estamos aqui chegando aqui na reta final da nossa conversa aqui, né, antes de passar para as suas considerações finais aí, eu vou tirar os comentários aqui rapidinho, fazer um print aqui para registrar, tá? Pronto, deu certo aqui. Quem está nos assistindo aí, quem não segue ainda o Escolas Abertas aí, Ceará, né, segue aí, acompanha esse movimento importante aí em defesa da educação, né? Também, quem não segue do diálogo aberto, pedir para seguir aí também a nossa página e acompanhar toda a nossa programação de lives, de entrevistas, de notícias, sempre com muito conteúdo importante que a gente leva para todos vocês e, assim, agradecer a participação de todos que participaram, né, participação nacional e internacional, tivemos aqui pessoas de fora do Brasil, tá? E agradecer a gentileza de estar acompanhando aqui, participando, e, Fernanda, por gentileza, as suas considerações finais. Pronto, primeiro, agradecer, né, por esse momento, a gente precisa divulgar, a gente vive duas grandes catástrofes, né, a gente tem uma catástrofe sanitária que a gente não pode negar, a doença é real, os mortos são reais, a gente comeu muita bola com a questão da vacinação, a gente já podia estar muito além, né, por erros estratégicos aí da gestão federal, mas a gente também tem uma catástrofe educacional acontecendo ao mesmo tempo e que a gente está fechando os olhos para ela. E esse é o grande motivo de existência das escolas abertas é abrir a cabeça da sociedade para o que está acontecendo em relação à nossa educação, em relação a toda uma geração, gente, a gente está diante de uma tragédia educacional. As crianças e os jovens são as principais vítimas não fatais da Covid. Graças a Deus, ao universo, aos cosmos, ao que você acreditar até de 0 a 19 anos é uma faixa etária poupada. É raríssimo a gente ter casos graves em crianças e jovens saudáveis. E aí a gente está submetendo eles a uma tragédia educacional que não vai impactar só no ano de escola fechada, vai impactar o resto da vida deles. E se, Rodrigo, se impacta o resto da vida de uma geração inteira, que são os pandêmios, eles já têm até nome, impacta na nossa vida como toda sociedade. A gente está perdendo, a gente está aumentando desigualdade social, a gente está aumentando insegurança alimentar, a gente está aumentando evasão escolar, a gente está aumentando violência doméstica, a gente está aumentando captação pelo crime. Em Fortaleza, a gente aumentou absurdamente o índice de homicídios de adolescentes no ano passado, é um dado que ninguém divulga. Tudo relacionado à escola fechada. Então, a gente precisa jogar na balança, risco zero não existe em lugar nenhum do mundo. Você sair de casa para ir ao médico, você está correndo risco. Mas a gente está diante de uma atividade essencial que já se provou desde que seguimos os protocolos, ser uma atividade de baixo risco, que está fechada há um tempo recorde no nosso país. Rodrigo, a gente vive uma situação que o bar está aberto e a escola está fechada. Nada contra os bares. Nós somos jovens, nós gostamos do nosso RPA. Nada contra os bares, mas qual é a nossa prioridade como sociedade, gente? Será que isso está certo? Então, assim, o nosso objetivo é esse. A gente não tem nenhum objetivo político, a gente não tem nenhum objetivo de bater em A, B, C. Está entendendo? O nosso único ponto em relação ao governo do Estado que a gente fala abertamente é esse da educação. Está certo? E realmente a gente não concorda com a maneira como a educação foi conduzida durante essa pandemia. Mas demais, nós não somos um movimento que está aqui para falar dos outros, não. A gente está aqui. Gente, a educação é essencial, o lugar de criança é na escola. O que é que a gente precisa fazer para essas escolas estarem abertas e continuarem abertas com segurança? Isso devia ser nossa prioridade máxima, Rodrigo, como sociedade. E a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado quando é que vai abrir um estádio de futebol para ir para o jogo. Está entendendo? É isso que é angustia. E essas coisas só acontecem porque isso está dentro de nós. Nós, sociedade, não consideramos a educação a atividade essencial que ela deveria ser. Então, assim, eu não culpo os governos, eu culpo a sociedade. porque eles só fazem o que a gente deixa. E se a gente não entende que a educação é essencial, ela vai ficar por último e vai ficar sendo por último. Ano passado, a gente abriu tudo menos escola pública. Teve uma hora que estava liberada a evento para 200 pessoas e a escola pública estava fechada. Então, essa é a reflexão, gente. A gente não é dono da verdade, está entendendo? A gente tem sérias críticas em relação ao governo Bolsonaro. A gente fala, o pessoal fica falando assim, ah, é negacionista, né? A gente não tem na sociedade hoje a oportunidade de ter um pensamento próprio, Rodrigo. Se você é a favor da vacina, então você é contra o Bolsonaro. Se você é a favor de escola aberta, então você é negacionista. Gente, é como você falou, política, educação e ciência não se misturam. O nosso pilar é educação e ciência, a política deixa de lado, a política a gente usa ela na hora que tem que usar. então acho que você foi muito feliz aí no seu comentário e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade. A política tem que respeitar a educação e a saúde, né? E a ciência. E a ciência, é a ciência, exatamente. É isso aí, assim, eu lamento bastante, sabe, quem politiza saúde, ciência, educação, né? Infelizmente, é um atraso para o nosso país, mas, enfim, é exatamente movimentos importantes, legítimos, não é? Defendendo causas importantes, esse realmente engrandece o debate, engrandece realmente o nosso país. Então, assim, eu parabenizo o seu trabalho, o trabalho de todos que fazem escolas abertas Ceará, né? Sem interesse político, sem interesse partidário, né? Somente defendendo o que acredita, né? Que realmente é... O único caminho para um país realmente é a educação, né? Educação, ela... Não tem outro caminho, né, Fernanda? Não tem outro caminho, Rodrigo? Ou a gente descobre isso 521 anos depois, ou a gente vai viver desse jeito para sempre? É, o que eu peço é educação e vacina, pronto, educação e vacina. Isso, nós também, nós também pedimos isso, nós só não consideramos isso um pré-requisito para você priorizar a educação, e não é nossa opinião, é a ciência. Quando a gente tem dúvida, quem é que a gente busca na resposta? A ciência. Verdade, verdade. Pois é isso, Fernanda, a nossa conversa aqui com a Fernanda Araújo estará salva aqui no nosso Instagram, diálogo.aberto, quem não assistiu ou quem quiser compartilhar, pode compartilhar, e também ficará salva na nossa página do YouTube, tá? Aqui na bio do Instagram tem um link para a nossa página do YouTube, você clica lá na bio, se inscreve e acompanha também todas as nossas entrevistas que estão postadas aqui e no YouTube, tá? Pessoal, aguardo aí a participação de vocês nas nossas próximas lives, nossas próximas entrevistas, né? A nossa próxima entrevista está marcada para quinta-feira às 19h com a psicóloga doutora Blenda de Oliveira, ela, né, uma referência no país na área da psicologia, tá? Então aguardo vocês na próxima quinta-feira às 19h. E, Fernanda, boa noite, que Deus abençoe os nossos governantes, né, ilumine os nossos governantes que tomem as decisões corretas, as decisões realmente, né, com muita prudência, mas também realmente que pensem cada vez mais na educação, na ciência, na saúde, né, e que Deus abençoe também o trabalho de todos que fazem parte aí do Escolas Abertas Ceará, né, e parabéns, e se Deus quiser aí, Deus vai abençoar, e vamos ter aí a nossa educação retomada, né, e cada vez mais o povo vacinado e voltar à nossa normalidade, isso tudo que nós buscamos, né. Amém, obrigada, Rodrigo, e pedir para o pessoal que não segue escolas.abertas.ce Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, boa noite, Fernanda, até logo, tchau, obrigado a todos que participaram.